Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Leidiane, sejam muito bem-vindos ao canal. Neste vídeo, eu gostaria de trazer para vocês um mantra do dia, para alegrar o coração de cada um de vocês, tá bom? Espero que vocês gostem, eu vou ler aqui, tá bom? É assim, eu sou grato pelo presente momento e aberto às oportunidades que esse dia traz. Minha energia é positiva e eu escolho enfrentar os desafios com coragem e otimismo. Cada passo que eu dou é uma oportunidade para crescer e contribuir para o bem-estar de mim mesmo e dos outros. Olha que lindo para a gente refletir. Cada passo que eu dou é uma oportunidade que o universo, que Deus me dá para contribuir para o crescimento meu, das outras pessoas que estão ao meu redor. Aproveite o dia de hoje para levar amor, carinho na vida de alguém, né? Fazer algo por alguém. Olha, para você ver o começo dessa frase de hoje. Eu sou grato pelo presente momento e aberto às oportunidades. Quais são as oportunidades? As oportunidades de ajudar o próximo, para que você possa também ser cada dia mais feliz. Vou ficando por aqui, se inscreve no canal, deixe um comentário se você gostou. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!